Acabemos de pegar a Zistak, agar também não ir embora. E aí 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 Será assim? Tem jeito? Ele não tem jeito Já não tem trabalho Tá subindo não, tá subindo É tá aqui ainda, tá Mãe que derrota e vai brigar Mãe que derrota e vai brigar Mãe que derrota e vai brigar um só tirei quarenta e também tendo minhas pernas e os braços o cara é de mão e isso não é o meu o berson é a mão de manga e deixando aí atolou O chão é um caralho para comer, mas o negócio mas chega com caroce tudo derrubi a rota só fica com a minha mãe como um capim o que mais ele quer? parece que ela vem de noite levanta mulher tirou 40 tirou 40 é bom né? o ducho não cai o ducho está puxando na pálpebra pior é isso o ducho não cai o ducho está puxando acaba caindo só não viram o ducho está com uma mão não briga não A gente encorraramos lá e esticou de novo. Ele puxou ele. Ele passa, não passa? Não, é só arrancar a corra lá. Só arrancar uma estaca lá, não tem? Tem morão. Só que ele esticou ele de novo. Está esticado. Eu acho que eu vou fazer a retalha dele. Esticadinha. Esticadinha. Esticadinha do... O pai dele tem um olhinho também. Tem um bicho que chega, tira. O bicho que ele rota. É. O louro também tem um bicho. Nossa, o bicho que lá... Eu não estou carregando aquela fonte. Tem um bicho grossão, não. Grossãozinho. Eu vou carregar, mas... É melhor afinar nele do que ele. O bicho que carrega, mas é uma... A meia de área...